Olá, você que acompanha a programação da TV Alesi pela TV ou pela internet, começa agora o Alesi Notícia Especial. Aqui você acompanha o resumo das principais notícias da semana exibidas em nossos telejornais e as informações do Legislativo Estadual. Mensalmente, a Escola do Legislativo João de Seixas Doria Elesi promove o projeto Quintas Negras, onde também acontece o Xirei dos Saberes. A edição deste mês teve como tema Racismo Religioso e Resistências do Povo de Santo e do Nosso Sagrado. Acompanhe. O tema abordado foi o Racismo Religioso e Resistências do Povo de Santo e do Nosso Sagrado. Além da exibição de um curta-metragem sobre o assunto, teve também palestra proferida pelo professor doutor do Departamento de Museologia da Universidade Federal de Sergipe e Bábalo Orixá Fernando Aguiar. Também participaram da mesa o doutor em Direito Ilse Vermatos, a doutora em Antropologia Ana Paula Miranda, a especialista em Antropologia Marta Salles Costa e a doutora e pós-doutoranda em História Yérzia Souza de Assis. O Quintas Negras acontece todas as quintas-feiras do mês e aborda temas da cultura dos negros. O projeto é desenvolvido pela Assembleia Legislativa de Sergipe através da Escola do Legislativo. E olha, esta semana estudantes de duas escolas da Rede Pública de Sergipe foram recebidos na Assembleia Legislativa. Os alunos estiveram participando de projetos desenvolvidos pela Escola do Legislativo. Veja como foi. A visita dos alunos do Colégio Estadual Tobias Barreto começou no auditório da Escola do Legislativo, onde aconteciam as primeiras sessões plenárias do Estado. Aqui os alunos ouviram um pouco da história do Legislativo sergipano. Em seguida, os estudantes cruzaram a Praça Fausto Cardoso em direção ao prédio da Assembleia Legislativa de Sergipe, o Palácio Governador João Alves Filho. Depois de verem a Galeria dos Antigos Presidentes da ELESE, os alunos foram para a Galeria do Plenário. A visita faz parte de um dos projetos da ELESE. A diretora, Isabela Maza, falou da importância da aproximação dos jovens com o Poder Legislativo. Nós queremos trazer a juventude para dentro da Assembleia Legislativa, para que eles conheçam o que é o Poder Legislativo. Além disso, a gente precisa que esses meninos entendam e conheçam sobre educação para a cidadania, saberem educação política, saberem que são seres políticos, que precisam participar ativamente do Estado, de como é que funciona o Estado, de entenderem como é que funciona a política, educação democrática, educação cidadã, que eles fazem parte de um lugar e que se eles querem a mudança e a transformação, só depende deles. A coordenadora do projeto Visita a Casa do Povo, Ronice Souza de Oliveira, falou sobre a intenção do projeto com os jovens. A importância do projeto é que os alunos participem com mais frequência na vida legislativa do Estado, acompanhando os deputados, acompanhando todo o processo que acontece dentro da Assembleia Legislativa, para que, para eles levarem para a vida deles também, que eles possam participar, dando a sua contribuição para o futuro do Estado. Os alunos também participaram do projeto Contando Histórias, que quando é apresentado para adolescentes, tem como foco palestras sobre assuntos específicos. Neste caso, o tema foram os 200 anos da independência do Brasil. Tem coisa que a gente acha que é trabalhado na escola, a gente bate na tecla, mas tem alunos que nem sabem o que é a Semana da Pátria, eles lembram pelo feriado. Então, para a gente é muito importante trazer eles para cá, trazer uma professora que esteja capacitada para tirar dúvida, para que eles conheçam de fato como foi que aconteceu. E essa questão de agora, de 2022, de a gente estar comemorando o bicentenário, é mais importante ainda que a gente tenha eles aqui dentro. A professora doutora Edna Matos falou sobre a independência do Brasil de forma que os adolescentes se interessassem pelo assunto. É muito importante falar sobre a independência do Brasil, esse momento tão fundamental para a definição do que é ser brasileiro, do que é a nação brasileira, do que é o Estado brasileiro. Mas para o jovem isso requer um certo jeito, porque a gente não pode, obviamente, nem trazer aquelas questões ditas de forma muito complexa, porque apesar de serem questões importantes, elas não podem ser muito rebuscadas, com muitos termos, muitos jargões técnicos, a ideia não é essa. A especialista falou sobre a importância de proporcionarem esse momento de conhecimento para os jovens. Até a questão mesmo de tornar o espaço, com essa vivência, com essa presença do jovem, ele perceber que as instituições que organizam os poderes no Estado, elas não estão distantes deles, que faz parte inclusive do processo de aprendizagem deles de alguma forma. Ao final da manhã de visitas e conhecimento, a estudante Mariana Vila Nova disse que suas percepções sobre o legislativo e a política em si mudaram totalmente. Eu tinha em mente, eu só lia no caso, e assistia documentários. E estando aqui, muda tudo. Eu pude aprender mais sobre o Brasil, sobre Sergipe mesmo, que precisamos focar no nosso Estado. Às vezes damos visibilidade para outros e precisamos focar em Sergipe mesmo. A irmã de Mariana, Milena, disse que a visita mostrou um lado que ela não tinha acesso pelos livros e pesquisa. Muito consciente do papel da sociedade na política, a estudante acredita que os jovens precisam participar mais do processo político. E esse projeto da LESE proporciona justamente isso. Mesmo que a gente tenha um mundo de possibilidades, ainda falta informação, acesso e ainda falta, sim, interesse. Eu acho que essa falta de interesse é estrutural. A professora que acompanhou os alunos falou da reflexão proporcionada a eles através da participação nos projetos da LESE. Nós resolvemos, junto, parceria com a Escola do Legislativo, trazer a doutora Edna Matos aqui para dar uma palestra sobre esse processo de independência, certo? Sobre o papel do Legislativo nesse processo de independência e levantar uma reflexão para os nossos jovens, que é qual é a memória que vocês querem levar sobre a independência, né? Qual é essa memória? O povo, a sociedade civil participou desse processo de independência? Então, acho bastante relevante essas ações pedagógicas, porque não só eles aprendem, como nós também, como professores, cidadãos, estamos aprendendo o tempo inteiro. E ali este ano foi lançada a nova Carteira de Identidade Nacional. O acesso ao novo documento exige alguns requisitos, como estar com o CPF atualizado. Mas você sabia que é possível emitir ou atualizar o CPF em uma agência dos Correios? Bem, quem tem mais informação para a gente sobre este serviço é o repórter Marcos Borges. Marcos? E nós estamos falando de um dos documentos mais importantes de cada pessoa. Afinal, o CPF é exigido para várias situações, serve para abalizar, inclusive, o acompanhamento da vida, basicamente, de uma pessoa. O que muita gente não sabe é que esse tipo de documento pode ser retirado ou confeccionado também em uma agência dos Correios. O assunto que nós começamos a tratar agora com o superintendente dos Correios aqui em Sergipe, Rosinaldo Garcia. É um dos serviços mais procurados, inclusive, nas agências dos Correios em todo o Brasil. Isso, exatamente. É um serviço bem popular. O CPF, todo cidadão deve ter o número do CPF. E agora, com a criação da nova Carteira de Identificação Nacional, ele vai ser o cadastro único dessas pessoas. Agora, Rosinaldo, tanto os Correios, ele emite a primeira, digamos assim, o primeiro CPF para a pessoa, como ele também faz a atualização. E é essa atualização que agora vai ser exigida para quem quiser, pelo menos, mudar para a Carteira Nacional de Identificação Nacional. Isso mesmo. A gente faz o cadastro, que é a primeira pessoa que quando vem fazer o cadastro inicialmente, a gente faz esse cadastro. E também faz a correção dos dados, que é, no caso, mudança de gênero que ocorre muito, endereço, e às vezes a pessoa casa também, altera o nome. Nós fazemos essa retificação. Então, é ao custo de R$ 7,00, esse serviço que você pode fazer em qualquer agência dos Correios. E é um serviço que é feito na hora, ou seja, não precisa de agendamento, é só procurar a agência dos Correios e fazer, realizar o serviço. Correto. A pessoa vai chegar, ver o serviço que ele precisa na senha, solicita o serviço e aguarda para o seu atendimento. Aí, lá vai dizer se é um cadastro novo ou se é retificação, né? Então, é somente, é um serviço de prateleira nosso, né? Então, é a pessoa chegar e utilizar. E uma outra coisa, a gente sabe que na carteira de identificação nacional está sendo já emitida em todo o país, mas há algumas exigências com relação a documentações. Quais são as documentações para quem, por exemplo, quiser tirar uma primeira via do CPF? É, do CPF para a primeira via, a pessoa tem que ter o cadastro do título de eleitor, né? Trazer o número do título de eleitor, ou então se ele já solicitou naquele momento aí trazer o protocolo e também a certidão de nascimento, né? Esses são os documentos exigidos para a emissão do primeiro número de CPF. Para o primeiro número não, para o número de CPF, né? Que ele é único. Certo. E, no caso, para alguma atualização ou retificação, correção de dados? Exatamente. Para efeito de correção, a pessoa tem que trazer os comprovantes, né? No caso de um casamento, que alterou o nome, né? Apresentar esse documento. E, no caso de endereçamento, também apresentar o novo comprovante de endereço da pessoa. Em ambos os casos, parece ser um serviço muito prático e importante, porque, inclusive, tem muita gente que, nesse momento do país, pode estar desempregado querendo e precisando de um auxílio emergencial do governo federal. É preciso estar com o documento regularizado. Isso. Também é obrigatório, para efeito do auxílio emergencial, né? Criado pelo governo federal, que o cadastro esteja atualizado, né? Tanto a numeração quanto todos os demais dados, né? Endereço, nome, sexo. Então, tudo tem que estar regularizado para efeito de ter acesso ao benefício, né? E, mais uma vez, só lembrando, há um custo, mas o custo é muito simbólico. É, exatamente. É o valor de R$ 7,00 para você fazer ou o cadastro ou as correções, né? As retificações devidas. E, lembrando que ele é obrigatório agora, está todo correto para efeito da emissão da nova carteira de identidade nacional, né? Que vai ser o número do CPF, vai ser essa numeração da nova identidade, né? Que, anteriormente, você ia para determinado estado, tirava uma identidade e era um número. Ia para um outro estado, tirava lá também, era um número diferente. Agora, não. Ele é um cadastro único, né? Que vai ser o CPF. Muito obrigado, mais uma vez, ao superintendente dos Correios aqui em Sergipe, Rosinaldo Garcia. Só lembrando que isso pode ser feito em qualquer agência dos Correios, sem um agendamento prévio. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Marcos Borges. O Alesi Notícias Especial vai a um rápido intervalo. E, na volta, vamos falar sobre os preparativos para as eleições. E mais, Cia de Arte Alesi apresenta o Alto da Cidadania para Menores de Unidade Sócio-Educativa. A gente volta já. Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer? O meu trabalho com boneca de panos começou a partir de uma bonequinha que eu vi de uma senhora aqui mesmo no bairro. Fiquei encantada com a boneca dela. E pedi que ela me ensinasse. Não sabia de jeito nenhum pegar na máquina. Foi um desastre. Mas eu persisti e continuei. No dia seguinte, eu voltei a ela com a boneca pronta. Mas aí, um dia, uma pessoa me falou, por que não vender? Procurei me aperfeiçoar com cursos e peguei o meu jeitinho. E hoje, eu faço as minhas bonecas do meu jeito, com a minha cara. Acho que estou no caminho certo. É disso pra frente e vai ser só sucesso. Eu sou uma mulher de atitude. Por isso, hoje estou aqui. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. TV Alesi. Cidadania e informação. Já estamos de volta com a Lese Notícia Especial. E olha, a Escola do Legislativo de Sergipe, a Elesi, tem levado o projeto Conecta por várias cidades sergipanas. A iniciativa busca capacitar os servidores das câmaras municipais. A Escola do Legislativo de Tubias Barreto foi o local da palestra O Uso da Inteligência Emocional nas Relações de Trabalho. O evento atraiu servidores da casa e público em geral. A inteligência emocional é um conceito da psicologia e ela vem pra revolucionar dentro da administração, pra que melhore o clima organizacional da empresa, que são as relações, os relacionamentos intrapessoal e interpessoal. pra justamente melhorar a maneira como o ser humano reage à emoção do outro. Primeiro ele se autoconhecer, ele saber os seus limites e ele saber também como reagir diante das pressões que nós temos na empresa, o estresse, o cumprimento de metas, e como isso seria possível. Através justamente das ferramentas que a inteligência emocional dispõe e que eu vou trazer algumas aqui no curso. A iniciativa faz parte do projeto Conecta, da Escola do Legislativo Estadual, a ELESE, que leva conhecimento a municípios do interior sergipano. A coordenadora administrativa da ELESE, que participou do trabalho, falou sobre o objetivo do projeto e das atividades que vêm sendo desenvolvidas no município de Tubias Barreto. Aqui em Tubias Barreto, desde fevereiro, que o projeto já existe, já tivemos o curso de redação legislativa, que foi com o professor André, e agora o curso sobre inteligência emocional no âmbito do trabalho com a professora Miriam. O projeto Conecta já passou por vários municípios, então nós já temos Laranjeiras, temos Itaporanga, Boquim, Estância, e a gente quer também que outros municípios que ainda não tenham iniciado o projeto nos procurem na Escola do Legislativo para que a gente possa dar andamento, iniciar esse projeto que é maravilhoso. Os municípios que ainda não tiveram a oportunidade de nos procurar, nos procurem. Se vocês não puderem vir até a Escola do Legislativo, no Palácio Fausto Cardoso, iremos até vocês, apresentamos o projeto, e aí fazemos essa parceria. Durante o curso, a palestrante usou técnicas teóricas, lúdicas e práticas para que o assunto fosse assimilado de forma mais fácil. A metodologia que eu uso é da aprendizagem significativa, é teoria e prática. A teoria através de uma apostila que eu preparei, aí a gente vai trabalhando a apostila com os slides e a cada finalização de bloco de conteúdo, para que a mente não fique cansada, aí eu passo um vídeo e faço uma vivência. Então vamos trabalhar o lúdico, o teórico e o prático. Tudo isso vai fazer com que a mente possa memorizar mais aquilo que aprendeu, mas também possa sair daqui colocando algo em prática. O diretor-geral da Câmara Municipal de Tubias Barreto falou sobre a importância do tema discutido para uma melhor relação entre as pessoas no trabalho. Para que o servidor possa ter um bom trabalho, ele precisa ser primeiramente valorizado. E após ser valorizado, ele precisa também ter uma capacitação, um estudo, que ele possa ver os sentimentos dele, porque nem todos os dias a gente acorda bem. E aí, às vezes, nós colegas e o próprio público acham que o servidor está ali a pulso. Então a gente precisa aprender a fundo mais as nossas emoções, para poder a gente trazer uma simpatia melhor para os munícipes, que essa é a nossa função. Participantes ficaram satisfeitos e relataram que irão colocar em prática com o que aprenderam. É uma palestra muito interessante e, primeiramente, agradecer à Escola do Legislativo de Segipte e à Escola do Legislativo do município por estar trazendo para a gente essa palestra para que a gente possa aplicar dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso convívio, a questão da inteligência emocional e lidar com os conflitos, com a questão do dia a dia que a gente passa com os nossos funcionários e amigos. A partir de hoje é a questão do controle, da ansiedade, de saber ouvir, a diferença do saber ouvir e saber escutar, para que nisso a gente esteja gerenciando os conflitos de uma forma mais aguçada. A palestra foi muito enriquecedora, na questão do conhecimento. Irá nos ajudar a manter uma relação, um trabalho melhor, vai aumentar a nossa produtividade e enriquecer mais ainda nosso portfólio de conteúdo. Agora o assunto é sobre as eleições. O Tribunal Regional Eleitoral iniciou a carga das informações e o Acre das urnas eletrônicas, que serão usadas no dia 2 de outubro. Acompanhe. Segundo dados do TRE, em Sergipe serão cerca de 5.504 urnas destinadas aos 1.185 locais de votação, que estão distribuídos em todo o Estado. Neste local, as urnas são separadas por zonas e sessões eleitorais. Após serem desembaladas, passam por etapas e procedimentos distintos. Nas bancadas, recebem as informações referentes à lista dos candidatos, horários, números da zona e sessão. Depois, são lacradas e conferidas pelos supervisores. Uma etapa que a chefe de sessão de urnas do TRE em Sergipe, Mônica Prado, considera ser das mais importantes de todo o processo eleitoral. Aqui é onde nós preparamos todas as sessões do Estado. Então, nós estamos preparando cerca de 7 mil urnas. Em média, 800 urnas por dia são preparadas. E essas urnas é que vão compor cada zona, cada sessão que vai funcionar em cada escola. Então, tudo acontece nesse momento. O trabalho de preparação das urnas dura uma média de 20 a 30 minutos para que cada urna eletrônica fique pronta. Um prazo que a chefe de sessão diurna diz ser necessário para diminuir o cometimento de erros e garantir a segurança das informações. Então, cada etapa dessa, existe uma conferência. Então, nós fazemos conferência de tudo. A sessão é preparada, tudo é conferido. Checado. Depois, se realmente aquela sessão está preparada para o dia da eleição. Deu problema, a gente já resolve aqui. Depois, nós temos uma outra conferência na embalagem. Conferimos novamente sessão com a etiqueta da caixa. E aí, depois, essa urna vai para a estante. Todo o planejamento aqui visa atender ao edital. Por isso, a correria é para que todos os funcionários sejam distribuídos e, a cada dia, cerca de 800 urnas estejam prontas para o dia da eleição. Existe uma publicação no edital da quantidade de zonas que são feitas por dia. E tem que seguir esse cronograma. Então, assim, se naquele dia muita urna deu problema, aconteceu algum imprevisto, a gente tem que finalizar o cronograma. A gente não pode deixar para o próximo dia, né? Tudo é resolvido ali naquele momento. Para que, no dia da eleição, todas as urnas estejam prontas, o eleitor possa ir lá votar, sem maiores problemas. Pensando em corresponder à expectativa dos mais de 1 milhão 671 mil eleitores egipanos, em ano eleitoral, o TRE promove a contratação de pessoal, criando oportunidade para gente como o Igor, que estava desempregado. Além de me trazer de volta para o mercado de trabalho, também tive a oportunidade de conhecer o processo eleitoral como um todo, como eu já tinha falado anteriormente, e, com certeza, a experiência que eu vou ter aqui vai ser levada para a minha vida. Trabalhando pela primeira vez no processo eleitoral, Igor revelou ter conseguido aqui um melhor entendimento sobre coisas que acontecem na preparação de uma eleição. Antigamente, eu não tinha nenhuma noção de como é feito todo o processo das urnas, como é que é feita a preparação, a questão de etiquetagem. Então, foi muito importante para mim, como cidadão e como eleitor, também descobrir como é feito todo esse processo eleitoral. Eu acredito que todas as pessoas deveriam ter mais interesse, porque, assim, a gente teria maior seguridade na questão das eleições como um todo. A lenda sobre as eleições. Este ano, as novas urnas eletrônicas contarão com tradução em libras. O voto é um direito de todos os cidadãos, e, por isso, a Justiça Eleitoral vem buscando formas de tornar o processo acessível a todos. Acompanhe. No próximo pleito eleitoral, que será realizado dia 2 de outubro, os eleitores contarão com novidades no que diz respeito à acessibilidade. O coordenador de Planejamento de Estratégia e Governança do TRE de Sergipe, Marcelo Gerrat, falou sobre o trabalho que vem sendo feito para garantir a acessibilidade no dia das eleições. No nosso estado, todos os locais de votação têm pelo menos um coordenador de acessibilidade que é responsável por fazer o atendimento dessas pessoas que comparecem com qualquer deficiência e têm prioridade para votar. Além disso, nós temos também, neste ano, o transporte do eleitor com deficiência. Esse eleitor que, inclusive, não tem condição de se dirigir à sessão eleitoral por conta de falta de meios próprios, poderá solicitar o transporte. Isso é feito em parceria com o Conselho Estadual de Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades que está gerindo esses percursos, gerindo a inscrição dessas pessoas e essas solicitações. As urnas já contam com linguagem em braile nos teclados, áudio de inscrição e agora intérprete de libras na tela. Tudo para garantir um dos principais direitos do cidadão. Na própria tela da urna vai aparecer uma pessoa conversando em libras e falando sobre a digitação que a pessoa está fazendo e sobre o atendimento ali, sobre a própria votação, na verdade, que o eleitor está fazendo. O membro da Comissão de Acessibilidade do TRE de Sergipe, Gedalias Bastos, explicou como as urnas eletrônicas identificam a necessidade da audiodescrição. Quando um eleitor deficiente visual, por exemplo, ele se dirige a um cartório para fazer o título eleitoral, nesse momento ele pode informar da necessidade dele, que vai precisar de fone de ouvido, da deficiência que ele tem. E aí, nesse momento que é feito esse cadastro, a justiça eleitoral tem como, com base nessa informação, já prever fones de ouvido para aquela sessão eleitoral com a qual esse eleitor vai votar. Samuel de Oliveira faz questão de votar em toda eleição. No entanto, as dificuldades de locomoção para chegar até o seu local de votação existem. Os locais de votação, eles são acessíveis, e o TRE teve essa preocupação, né, eu acho que em todo o Brasil. Já teve alguns estados da Federação Brasileira que eu tive que chamar o Corpo Bombeiro para me carregar com cadeira e tudo para eu votar, exercer minha cidadania. Aqui não é diferente, pelo menos as escolas aqui são acessíveis, pelas que eu conheço, tá? Mas o translado da minha casa para a escola eu tenho que ir pelo meio da rua, ainda. Eu não consigo trafegar em uma calçada, eu vou dar um exemplo, eu vou ampliar para 20 metros. Eu não consigo 20 metros de acessibilidade. A dificuldade de conseguir chegar até o local de votação pode causar desistência, mas Samuel entende a importância de escolher seus representantes, já que votar é um direito. Eu nem que eu vá de maca, mas eu vou votar, porque eu quero chegar para os parlamentares, queira que eu vote ou não neles, mas na hora que eles são eleitos, eles têm o dever e a obrigação de me atender. O presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Sergipe, destacou as ações realizadas pelo Tribunal Eleitoral de Sergipe, que facilitam o acesso às sessões eleitorais. A importância das ações do TRE para a comunidade de pessoas com deficiência é de alto nível. Primeiro, pela promoção da cidadania. A pessoa com deficiência tem direito a voto, portanto, ela é um cidadão como qualquer outro, e precisa ter esse acesso ao voto. E em muitas situações, esse acesso nos era negado pelas barreiras arquitetônicas, pelas barreiras atitudinais. De sorte que ações como, por exemplo, do coordenador de acessibilidade dentro do colégio eleitoral, da escola onde a pessoa vota, essa presença é importantíssima para acolher a pessoa com deficiência e solucionar quaisquer problemas que possam ocorrer na hora do voto. Agora, por exemplo, o transporte da pessoa com deficiência para o local de votação é mais uma iniciativa muito promotora da cidadania. Importante garantir a acessibilidade. Apresentar a cidadania de forma lúdica por meio do teatro. É assim que a CIA de Arte Alesi vem percorrendo todo o estado de Sergipe. Desta vez, os espectadores foram os internos da Unidade Socioeducativa de Internação Masculina. O Cazenha acompanha. Muita música, dança e cidadania. Um dia diferente para esses internos que tiveram a chance de entender um pouco mais sobre o poder legislativo, o executivo e também o poder judiciário. Além disso, os direitos e deveres dos cidadãos. A apresentação faz parte das ações da Escola do Legislativo, que busca incluir e levar cidadania através da arte. A gente queria trazer um pouco de teatro, de arte, de uma maneira mais leve para esses meninos que vivem em um ambiente tão árido, tão hostil. E a gente queria trazer um pouco de alegria, informação, ser cidadão através da arte. E estamos aqui para tentar plantar uma sementinha do que é ser cidadão, de direitos e deveres, para tentar prepará-los e tentar mudar a maneira com que eles enxergam o mundo, fazer com que eles consigam enxergar de uma outra maneira. A história se desenrola com o grilo falante explicando para Maria Grilada a importância das eleições e também dos três poderes que regem as leis no país. A gente costuma dizer que esse espetáculo é do povo para o povo. E a Maria Grilada vem representando. Então, é uma mulher que não conhece os seus direitos, não conhece os seus deveres, não conhece a importância de você ser e exercer a sua cidadania. Então, a gente trazendo esse tema para cá hoje é de extrema importância. O texto foi desenvolvido pelo dramaturgo Euler Lopes. A ideia é realmente trazer de forma lúdica assuntos do dia a dia, como a cidadania. É um grande desafio trazer essas informações porque estamos lidando com uma mensagem que não é de fato dada. A gente estuda isso muito superficialmente nas escolas. Então, o nosso intuito é trazer de uma forma lúdica, tentando pelo menos quebrar esse distanciamento e fazer com que as pessoas despertem o interesse de buscar mais informações, de mergulhar ainda mais no tema e de entender que isso não está distanciado delas. Atento, o público curtiu a apresentação e realmente entendeu a mensagem que foi transmitida. Achei bacana, né, porque muitos aí que tem uma mente que pensa de outro jeito, aqui foi, né, completamente ele pensou de outra forma. Pela peça de teatro ficou mais fácil da pessoa entender. É uma melhora, assim, para nós entendermos mais, aprendermos mais sobre o teatro, né, essa peça de teatro aqui. E é uma apresentação, eu tenho a agradecer, quero vir que esteja mais vezes para ter mais oportunidade. A Comunidade de Atendimento Socioeducativo Masculino, Cazem, abriga 69 internos em conflito com a lei, de 12 até 21 anos. Aqui, várias atividades são desenvolvidas com os jovens, inclusive o teatro. O teatro, ele já está inserido aqui na unidade já há algum tempo, e faz parte da nossa rotina. E essa vinda, então, a apresentação já mais profissional, como a de vocês, só vai estimular mais ainda os adolescentes na prática do nosso teatro aqui também da unidade. Para o diretor da unidade, o tema escolhido foi bastante oportuno. Alguns adolescentes, quando eles chegam, eles não têm todo esse conhecimento, cobram muito os deveres, mas os direitos não querem mostrar a eles, e aqui eles têm essa oportunidade. O Alesi Notícia Especial fica por aqui. Você pode acompanhar também a nossa programação através das redes sociais, no Facebook e no Instagram, através do arroba TVAlesi 5.2, no Twitter, arroba TVAlesi, e no QR Code aqui na tela, você pode ter acesso a todo o conteúdo disponível no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, até lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto